A gente pode voltar a falar agora sobre o acidente. Dessa vez, um motorista embriagado capotou na P280 e aí deixou uma pessoa... Isso aconteceu no interior do estado, né? Entre os feridos estão um bebê de 9 meses, uma adolescente de 13 anos. O detalhe... Olha esse detalhe. Ninguém, ninguém estava usando cintos de segurança. Todos os feridos foram trazidos para o Hospital da Restauração, no Recife. Os parentes estavam acompanhando do lado de fora, aflitos por notícias. O acidente foi entre Sertânia e Custódia, no sertão de Pernambuco. As cidades ficam distantes, cerca de 42 quilômetros uma da outra. O motorista perdeu o controle do veículo e capotou. Familiares e amigos se dividiram em três carros e saíram de Custódia para comemorar o Dia das Mães no sítio em Sertânia. No trajeto de volta para casa, por volta das 4 horas da tarde, o acidente aconteceu. No carro havia sete pessoas, entre elas duas crianças pequenas. Todos estavam sem cinto de segurança e as crianças estavam no colo. Luiz Henrique, brasiliano da Silva, de 26 anos, morreu no local. Ele era o namorado de Cássia Bezerra da Silva, de 23 anos, mãe de Benjamin Gabriel, de 3 anos, e da bebê, Alice Beatriz, de 8 meses. Também estavam no carro as primas de Luiz Henrique, Luana Yasmin Valois, de 17 anos, e a irmã dela, Lília Eduarda Valois, de 13, considerada a mais grave entre os feridos. O motorista do carro era um amigo da família, Reinaldi dos Santos e Silva, de 40 anos, que, de acordo com os parentes das vítimas, estava embriagado. E eu disse, ah, esse meu cobrinho faleceu, Henrique, meu filho, pede a chave, Henrique, do carro, tu sabe dirigir, Henrique. Pede a chave do carro, Henrique, leva o carro, meu filho, olha o sonho que meu marido teve. E com o seu pai, Henrique, com o pai das meninas, no caso. Ele dizia no sonho, cuide das minhas filhas. Ele sonhou dias antes. Aí, no que viu minha irmã, no domingo, contou pra ela, né? Aí, nisso, acabou a farrinha, por volta, eu acho, de umas três e pouca da tarde. Era ele que dirigia o carro, o carro era dele. E ele tinha bebido muito. Joana Dark também participou do almoço, e voltava num outro carro, um pouco mais atrás. Ela viu o carro capotado e ajudou a tirar as vítimas do veículo. De acordo com Joana, o motorista e o sobrinho dela, que faleceu, estavam presos nas ferragens. Eu tirei Joana, tirei Eduardo e Benjamin, mas meu esposo e meu filho. Colocou três pessoas no meu carro e a gente levou. E quando a gente já ia chegando em Sertanão, as ambulâncias já estavam indo, já encontrei-me no caminho. E o último que saiu de lá foi o meu sobrinho, porque já estava morto. E minha irmã disse que quando retiraram eles dentro do carro, estava um por cima do outro. Não estava no cinto, na verdade. Uma das crianças estava abaixo do banco. Uma delas, a Lília Eduarda, aqui está grave no caso. Ela tentava segurar e ele voltava para o lado da pista. Era um do carro, também fazia zigue-zague. Perdeu o controle. Ele não bateu em outro carro, simplesmente o carro capotou. De acordo com a assessoria de imprensa do Hospital da Restauração, Rinaldi dos Santos, de 40 anos, está na unidade de trauma em observação. Ele passa bem. Cássia Bezerra, de 23 anos, está estável e acompanhada pela equipe de neurocirurgiões. Alice Beatriz, de 8 meses, está na emergência pediátrica. O estado de saúde dela é estável. Luana Valois, de 17 anos, está na unidade de trauma e também está estável. Benjamin Gabriel, de 3 anos, está na UTI pediátrica. O estado dele inspira cuidados. Já Lilian Valois, de 13 anos, passou por cirurgia e está na sala de recuperação. O estado de saúde dela é bastante grave.